Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês galera, dessa vez começando aqui uma nova série no canal de um jogo que eu nunca joguei, eu falei aí na série do God of War que eu ia começar uma série de um jogo que eu nunca joguei, mas que era muito bom, também é exclusivo aqui do Playstation, estou jogando aqui no PS3, tem esse jogo para o PS4, mas é uma versão lá que vem os três juntos, separado do 4, que é o PS4, exclusivamente para o PS4 né, vamos começar aqui vendo as opções, vamos aqui em jogo, tem dificuldade fácil, normal e difícil, vamos começar na difícil, eu nunca joguei o jogo, não sei como que é, mas não deve ser tão absurdo assim não, então vamos começar no difícil, legenda, vamos deixar em ligado ali, dica de jogo pode ser também, comandos, sensibilidade, aqui deixa o resto normal, visualização, vamos deixar um brilho, vamos deixar um pouquinho mais do que o normal, porque como eu estou gravando, sempre vão deixar a imagem o melhor possível, então aqui pequeno tamanho da coluna, não faço ideia do que é isso, vamos deixar assim, qualquer coisa a gente muda, idioma, a gente deixa o texto em português, é português de Portugal, mas é bem semelhante com o brasileiro aí, brasileiro, e a fala vamos deixar em inglês né, que é para ficar melhor né, porque a fala em PT-BR é até bom, mas em PT-PT mano, não é tão legal assim não, então vamos começar aqui no novo jogo, como eu disse eu nunca joguei, vai ser a primeira vez aí, então vamos pressionar X aqui, olha velho, tem mais uma dificuldade aqui, mas não está liberada ainda, é assim como no God of War né, 3 dificuldades e depois libera mais uma, então vamos no difícil, novo dado, vamos lá, salva aí, pode salvar, beleza, tava baixando aí, mal tempão baixando o jogo, o jogo é até, é 18 gigas mano, para baixar o jogo, e a, a linguagem PT de Portugal tem que baixar a mais né, quase 1 giga aí de tradução, estamos jogando aí com facecam, diferente da série de God of War, a de God of War 1 também vai ter facecam, também se inscreve aí no canal então, porque vai ser bem maneiro, vou dar uma aumentada na TV aqui, que está bem baixo velho, prime para ativar e desativar a legenda, vou aumentar um pouquinho aqui, aí está o campeão, As letras são bem semelhantes, Português de Portugal e Brasil, é mais a fala mesmo, o sotaque que muda bastante, então por isso que eu preferi deixar em inglês aqui a fala e a legenda em português, para entender a história aí direitinho que ainda manja do inglês. Você poder? O que é? Vamos, português de legal. Não, 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 não cobra, nada disso foi para um fireplace, é tudo isso? Espere uma temps, se meu Divestade deixava não ter satisf�ado a essa expediência, você poderia... T Champ Eurosinha l ter a história, senhora. Olha homem, você deve signá-se um contrackado. Eu tenho a правa para ver cada política... Para poder? Te dar essa ideia... piratas modernas aí como é disso e mano então é assim que começa essa séria numa jornada de gente acreditar então vai ter a primeira vez que eu vou ter contato aqui que com qualquer um dos jogos da série então vamos lá acho que os primeiros inimigos aí então como eu ia dizendo eu nunca joguei nenhum uncharted então eu vou ter que aprender aqui como é a movimentação eu sei que é bem parecido com o tomb raider e tomb raider tem um gameplay bem maneiro vamos lá e daqui eita mano eita mano velho acho que não foi uma boa começar difícil mas é sempre bom desafio a mais e tal morre isso trouxa aquilo ali vai explodir é vai explodir só que o cara não morreu o que adiantou então mano o barco saiu tem outro barco ali ó é de shot mano no cara já era você a mira é bem tranquila de se movimentar de mirar é bem facinho até agora qualquer carrega que eu joguei o aqui é para lutar ó eu joguei o multiplayer do 3 que é de graça aí tem até um vídeo no canal jogando parceiro que já quer ser um gamer aí mas a história nunca joguei como que recarrega mano tem que não aqui eu dou a rolada e como que recarrega velho mano não sei tá bom depois a gente aprende isso eu sei que vai ter bastante exploração mais para frente eita mano tem uns cara aqui ó não 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 o que que é isso para dar o soco no cara atirar ali e tem bem mais coisa do que eu pensei que teria mano não 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 vou morrer aqui eu vou morrer velho eu não manjo nada como eu disse não aqui é para tirar mano aqui que recarrega o r2 daqui esse daqui não sei o que faz estou tomando tiro por trás mano nossa vou morrer aqui mas eu vou morrer velho corre corre se esconde aqui mano ó velho como assim a tais daqui mudou estilo de câmera para a direita e para a esquerda a primeira vez jogando eita quase que eu vou atirar ali na mulher na verdade atirei mas ela não tomou dano não tá tranquilo lá está o primeiro primeiro não mas um navio aqui a essa daqui que pega a cover aqui atrás tem alguém e tá pegando fogo no barco o velho acho que não tem como destruir aquele barco ali não em mano com essa pistola linha aqui não l2 para que falou olhar ali para o avião se esconde aqui mano não faz besteira e aí o que que ele vai fazer o gráfico é meio meio antigo porque esse daqui é o primeiro um antigo né de 2007 se eu não me engano esse jogo aqui eu quero trazer os outros antigo também mas eu decorrer aí provavelmente segundo que eu vou trazer ao 4 depois a gente continua porque o 4 é mais recente então sempre chama mais atenção resolvi trazer aqui um primeiro para conhecer mais o como foi introduzido o jogo e depois a gente traz os outros Eu não posso deixar você alone por um minuto, posso? Eu tive tudo sob controle até que eles saibam o pão. Você está bem? Nada que os anos de terapia não irão fixar. Bem, se não é a bonita e talentosa Elaine Fisher... Fláteria vai te dar o tempo de escritório. Sim, eu sou um tipo de cara do escritório, Victor Sullivan. Oh, por que Deus? O que você diz que saímos de aqui antes de não ter mais atenção? Bem? Um pequeno presente do Sr. Francis. Oh, então você encontrou o caverno. Espera um minuto, é isso que eu acho? Ah, Drake perdeu o diário. Ele falhou a morte, como eu disse, Sully. Ele deve ter ido a algo grande. Sim, bem, vamos só deixar isso entre nós. Obrigado por você, Sr. Drake. Eu acho que eu ganhei uma olhada nessa diária quando chegamos. Oh, sim. Vamos ter umas aventuras bem maneiras aí pela frente, então. Floresta bem maneiro aí. E ele escreveu tudo em este diário. Ah, então isso... Mas, quando ele voltou para a Inglaterra, Queen Elizabeth confiscou todas as suas cartas e bibliotecas, incluindo este, e então disse a sua equipe à silêncio. Sim, então... Você vê, Drake descobriu algo naquele site de viajante. Algo tão secreto e tão valioso, eles não poderiam risco de sair. Tudo bem, Nate, só espere por um minuto que eu não me importo sobre qualquer coisa dessa coisa e corte para a chave, por favor? Man, apenas interessado no clima. Você deve ser um real hit com as mulheres. Nunca teve alguma dúvidas. Ok, então. Eu vou passar para a boa parte, apenas para você. Ho, ho, ho. O que? El goddamn Dorado. Ele estava se preocupando com algo grande, tudo bem. Isso diz algo mais? Oh, então agora você está interessado, hein? Sim. Bem, infelizmente, não. A última página foi fechada. Eu te digo, Sully. Isso é isso. Isso é finalmente isso. Sim. Só que... Nós temos um pequeno problema. Sim, é o que eu disse. Isso se encheu. Isso se encheu. Não, é por isso que temos a segurança, certo? Oh. Oh, não, a câmera? Não, a câmera está bem. Não se preocupe com a câmera. Não. Não, ainda é tão bom como o novo. Sully, a câmera pode manter a sua própria. Você deveria ter visto ela. Tudo bem. Você vai lá e diga a ela. Nós apenas encontremos a cidade de gado. Talvez sua produtora possa pegar ela no ar. Oh, vamos lá. Nate, você acredita em mim? Mais ou menos. E aí, você vai ter a sua própria. Bom, porque nós vamos ter a sua própria. Porque nós vamos ter a sua própria. Você vai me dar a câmera, e eu te prometo que... Falou! Deve ter visto aquele que vem. Então tá, né? Capítulo 2, em busca de... A busca do Eldorado. Espere, espere, filho. Eu não sou jovem como eu era. Então tá, acho que voltamos aqui ao controle. Aqui tá bem mais pesado do que antes. Eu não sei o que acontece pra gente salvar o jogo. Guardar o jogo... A menos de um minuto. Tá, vamos... Continuar mais um pouquinho aí, porque o vídeo ainda tá bem curtinho. Ah, agora voltou a... Gameplay normal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal se não tá inscrito. Ativa o sino, confere a descrição. Tem vídeo novo de dois em dois dias. Sempre ao meio-dia. Agora que tá ensinando a pular. Agora vai começar o parkour do jogo, hein? Sobe aí... É Drake o nome dele, né? Nathan Drake, se eu não me engano. Tô pulando pelas pedras aqui. Eu acho que eu tô no caminho certo. Ali tem uma... Uma cachoeira ali. Uma catarata. Vamos subir aí pra ver. Não dá pra ir pra lá. E aí? Tô sem arma? Não. Tô com uma pistolinha aqui. Aqui no direcional a gente muda de arma, provavelmente. Mas só tem a pistolinha agora. O que que a gente tá procurando aqui? Aquele... Tá o gel dourado lá. Mas a gente já tá aqui. E aí? 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 Tem muita coisa por vir aí no canal. Jogos antigos. Jogos novos. Vai ter bastante coisa mesmo por vir. Então é isso aí. Até mais. Não dá pra tirar nele. Fui!